Eu vou dar direção para dar uma explicação por que essa fila não é logo atendida. Fala aí, Everton. Vem de lá, meu filho. Pode falar. Oi, Rubens. A gente veio buscar mais informação agora. A gente traz informação ao vivo. A diretora do Centro de Línguas, a Patrícia Ferreira, já chegou aqui. Patrícia, a pessoa reclama muito, principalmente na fila, de uma demora, mas também por conta de que não houve uma prioridade para os alunos antigos. O que o Centro de Línguas tem para dar de explicação para esse pessoal que está na fila? Bom dia. Bom dia. A explicação é a seguinte. A gente começou a entrar no sistema novo, no saber. E por isso a gente está fazendo o cadastro dos antigos e dos novatos. Por isso uma certa demora, certo? E fora também que, por incrível que pareça, a gente nunca teve uma demanda tão grande. Graças a Deus esse sinal de que as pessoas realmente estão querendo estudar idiomas. E, assim, inesperadamente a gente está tendo uma busca de pelo menos 300 pessoas por dia. No primeiro dia nós fizemos para mais de 200 matrículas e ontem nós fizemos 313. Muito acima da nossa capacidade por dia, pela quantidade de pessoal que nós temos para trabalhar, mas nós conseguimos dar conta. Então, assim, hoje a gente está tentando organizar através de senha para dar prioridade para as 150 pessoas que chegarem primeiro. Então, todas essas pessoas serão atendidas hoje, né? E todos os dias nós vamos fazer essa questão de senha para tentar organizar, porque as pessoas ficam muito ansiosas, pensando que vão perder a oportunidade de ter uma vaga aqui no Centro de Línguas e não é o caso. Nós temos vaga. É só uma questão de que a nossa matrícula começou segunda e vai até dia 22 de fevereiro. E alguns alunos, principalmente os antigos, que são de níveis mais avançados, eles com certeza têm a vaga dele. A prioridade para vir o quanto antes são os alunos do nível 1, que são as vagas que terminam mais rápido. Claro. Eu estou com um problema técnico aí que o nosso Everton Corrêa, mas aí está o esclarecimento. Prefere perguntar por que eu não distribuo logo essas fichas para a pessoa não ficar tanto tempo na fila, ou o meu diretor, se puder depois, tá? Porque a gente está com um problema técnico. Vamos tentar solucionar para saber por que essas fichas não são entregues a quem vai chegando, para evitar que as pessoas esperem e de repente fiquem sem receber. E aumenta o problema, como eu falei no comentário anterior. 7 horas e 19 minutos, agora na Paraíba. Olha só!